Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus, hoje eu trago a revista O Boticário 515 e vai de 13 a 31 de outubro. Lembrando que essa revista é nordeste, aqui traz na capa o lançamento celebre, duas novas fragrâncias. Aqui tem o feminino e o masculino, tem também aqui a loção hidratante e um body spray masculino. No feminino vem o hidratante e no masculino um body spray, ou seja, um desodorante, né? Aqui algumas promoções que vem nesse ciclo. Lembrando, gente, eu foco em promoção, tá? Então, o que não for promoção, eu vou passando para o vídeo não ficar longo. Aqui vem, ó, o resumo das promoções, né? Então, vamos passando o que mais para cá a gente vê. Aqui, na linha Malbec, não tem promoção, tem aqui o Malbec Noir, R$ 159,90. E aqui, 20% de desconto em itens selecionados. Então, alguns itens do Malbec estão em promoção, outros não, né? Por exemplo, aqui, desodorante, também do Malbec Noir, tá em promoção, R$ 27,90. Aqui, também, o Malbec Absoluto, R$ 159,90. O Malbec Sport e o Malbec Clube Intenso, ambos em promoção, todos em promoção, R$ 159,90. Aqui tem promoção na linha The Blend, R$ 224,90. O Botica 214, masculino, Dark Mint, R$ 131,90. Aqui tem promoção de necessaire, ó. Aqui, na linha Zahad, não temos promoção, então, vamos passando. Lembrando, gente, que essa revista não tem muita promoção, porque já é a revista que já vem os kits, né, de Natal. Já, já, Liz. Já, gente, porque já estamos em outubro, né? Ou seja, quando chega em dezembro, já não tem kit nenhum mais pra vender. Aqui, a linha Coffee em promoção. O Lucky, o Man, R$ 123,90. Né? Coffee Man, o tradicional. Aqui, quer dizer, todos os masculinos, tá R$ 123,90 cada um, gente. Aqui também tem promoção aqui embaixo de desodorante, é... Gel 201, né, R$ 28,90. Então, tem alguns produtos aqui, olha. Em promoção da linha Man, da linha Coffee Man. Aqui promoção da linha Bot Collection. É... Horizonte, R$ 87,90. É... Conexion, R$ 83,90. Portinari, R$ 107,90. Aqui também promoção de desodorantes. A linha Man, R$ 75,90. O Man Classic e o Man Tradicional. Já o Man Only e o Man Galbi, R$ 79,90. Aqui vários produtos da linha Man, gente. Não vou falar um por um, porque são muitos produtos, né? Então, vou aproximar pra vocês verem, olha. Várias promoções aqui na linha Man. Então, praticamente a linha toda está em promoção, né? Aqui Malbec Club não tem promoção. Então, vamos adiantar. Aqui também não tem promoção. Egeo. Aqui tem promoção na linha Elize. R$ 215,90. Né? O Deopafan. O Deopafan. E... Deixa eu ver o que mais. Aqui tem o Splash. Do Elize Suces. R$ 66,90. O Acetinado, R$ 84,90. Também desodorantes. O óleo corporal, R$ 71,90. Aqui, gente. Olha. Óleo corporal. Gente, minha mãe está descascando aqui. Reparem não, viu? É... Eu pintei, mas... Esmaltei. Mas descascou aqui. Então, R$ 71,90. O óleo corporal da Elize. Então, praticamente toda a linha Elize está em promoção, tá, gente? Menos o desodorante do Elize tradicional. Está no preço normal. O Acetinado também está em promoção. R$ 84,90 o Acetinado. Aqui na linha Elize não tem promoção. Então, vamos adiantando aqui. Olha. O Botica. R$ 214,139,90. Esse é o qual? Deixa eu ver. Acho que qualquer um. A linha está em promoção. R$ 139,90. Toda a linha Botica. Ai. R$ 214,00. Aqui não tem promoção, né? Está em promoção a linha... As ânforas estão em promoção nesse ciclo agora, gente, tá? Está vigente. Está em promoção. Agora, no próximo, não estará. Aqui a linha Coffee Woman também. Promoção. R$ 123,90. Até que enfiam a linha com todos os produtos em promoção, né? Está com o mesmo valor, né? Geralmente, difere o valor. R$ 123,90. A linha Coffee. Qualquer um da linha Coffee. Feminino. Também, os desodorantes, ó, gente. Está em promoção da linha Coffee Woman. Então, quem gosta dessa linha, aproveita. É que, geralmente, o preço médio, ele está R$ 154,00. Então, para o R$ 123,90 está ótimo, né? Então, toda a linha Coffee Woman está em promoção. Aqui, Florata não está em promoção. Então, vamos adiantando, né? De agora em diante, gente. Para poucos produtos, vou vir em promoção. Aqui tem promoção, olha. Na linha linda, aqui tem um desodorante. R$ 27,90. O refil, R$ 21,90. Aqui também tem o hidratante corporal, R$ 42,90. Aqui na linha Make B, não tem promoção, né? Só na CC. É, só na CC. Aqui não tem promoção, só na linha Capricho, né? O Liz não está em promoção, mas está em promoção na campanha vigente, tá, gente? Agora, agora na campanha atual, o Liz está em promoção. Na próxima não estará, mas tem kit ali. Aqui promoção, Capricho, batom R$ 15,90. Aqui tem brilho labial R$ 17,90. Então, tem vários produtinhos. Maquiagem, se eu não costumo falar um por um, porque, gente, é muita coisa, né? Aqui também em promoção, a linha Capricho, né? As colônias. Deixa eu ver se está tudo do mesmo valor. Sim, aqui, essas aqui. É o Superpoderes, o Be Myself, o Sweet e o Rock estão por R$ 51,90. É, aqui temos o Hello Star e o Wish também R$ 51,90. Toda a linha em promoção, ó, gente. Toda a linha Capricho está em promoção. Aqui temos a linha Botique. Não tem promoção, vamos passando. Aqui temos promoção na linha Cúdice Bem Facial. Vários produtinhos, gente. Não vou falar um por um também. Então, são vários produtinhos aqui, facial da linha Cúdice Bem. Mas aqui também é desconto progressivo, tá? Então, é comprando mais de um item. Aqui, para eu falar, se está só um, por exemplo. Aqui, o gel de limpeza anti-acne. Um item R$ 34,11. Comprando dois itens R$ 30,32. Três ou mais R$ 26,53. Aqui, Make Bim não está em promoção. Aqui também não. Minha Botique também não tem promoção. Então, vamos adiantar. Aqui também não tem promoção. Toda essa linha infantil está em promoção na revista atual, que é a 14, né? Essa é a 15, a 14 está em promoção, não é por conta do Dia das Crianças. Então, vamos adiantando aqui. Aqui vem os kits, gente. Ó, kit de Natal. Eu vou confessar que eu não achei lá essas coisas não, tá? O kit Elize vem por R$ 319. Vem o Elize, uma necessaire e uma loção para as mãos. Gente, eu odeio quando vem loção para as mãos. Eu prefiro hidratante. Não gostei de vir essa loção para as mãos, não. Achei muito... Sem graça, assim, tá? Aqui, prefiro aqui o Lilio, na nova embalagem, né? Que vem o Lilio de Parfum, 75 ml. E o acetinado, de 250 gramas. Então, o kit Lilio eu achei bem melhor. Essa embalagem não é estranha, né, gente? Já conhece essa embalagem de algum lugar. Parece um pouco com o... Ai, meu Deus, como é o nome dele? É um Dior. Gente, ele tá na minha lista, mas eu não lembro bem o nome. É um Dior que ele tem... Só que ele é mais redondinho. Ele é mais redondinho, né? Que esse aqui. Mas não tá feio, não. Aqui, olha, o The Blend. O kit Zahad, R$339,00. Aqui o kit Zahad, R$304,90. O Zahad mais o... Um aerosol, né? Um desodorante. Gente, eu tô achando esses kits muito caros. Vou mentir não, viu? Aqui o kit... Aqui tem alguns marcados, gente. Aqui já foi pedido, viu? Uma pessoa me pediu dois, eu já coloquei aqui pra pegar dois. Aqui também, olha. Tá vendo? Aqui já foi uma amiga minha que pediu. É, aqui... É... Quer dizer, um é minha amiga e o outro é meu, né? Já pra deixar aqui. Os que eu achei mais em conta, eu vou pegar. Mas o que não tiver legal, né? Esses dois aqui mesmo... Esse aqui é da minha amiga, não é, amigo? Eu achei interessante o Lírio. O Lírio eu botei aqui. Três, olha. Uma é de minha amiga e dois. Eu já pego pra deixar aqui, que eu sei que vai acabar. A gente esgota, mesmo com esses valores assim... Esgota rapidinho, 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 gente. Chega novembro, já não tem mais kit. As pessoas... Na primeira semana de venda... Já... Já vai começar... É... Hoje, né? Hoje é dia 20. Hoje é dia 20. Hoje já vai ter a live pra vender esses kits. Então, é... Em... Outubro... Essa semana mesmo já acaba, gente. Já acaba... A maioria dos kits Lírio, já acaba. Se não pegar agora, não acha mais. Eu marquei alguns aqui que já tem pedido. E alguns é já pra prevenir, né? Então, aqui, olha. Tem o kit Egeo, Dolce, 229,90. Egeo Dolce, o... Merengue, o hidratante. Tem o Florata Flee Supreme. O hidratante mais a... O de Parfum. Por 209,90. É... O Glamour 60 Black, 204,90. É... O Coffee... Seduction, 219,90. Então, gente... Alguns estão com preços bacanas. Outros estão bem carinhos. Aqui, olha... É... O Egeo... Tradicional, 179,90. Kit Womini, 184,90. É o... É o... A colônia, gel corpo e cabelo e antitranspirante. Malbec Verti, vem o Malbec Verti, mas o hidratante corporal. 199,90. Aqui, o Egeo... Gente, Florata Blue. Eu já ia falar Egeo Blue. 174,90. Vem o Florata. Deixa eu ver se é de 75ml. Uma Nessia Cell, que me parece. E o hidratante. Aqui, o Portinari, 174,90. O Portinari mais desodorante. Kit Liss, olha... 144,90. O Liss, mas o hidratante. Aqui, o Kit Anne, 144,90. Kit Men Classic, 144,90. Kit Quasar, 164,90 com 3 itens. Aqui, o Kit Ameixa, na Nativa Spa, 129,90. Se não me engano, é o Ameixa, o hidratante de 400ml. Hidratante para as mãos e o Anessia Cell. Aqui, o Kit Arbo. 136,90. Arbo, mais desodorante. E De Leite, 3 itens aqui. É o... Bolo Splash, o hidratante e o hidratante para as mãos. Aqui, tem o Kit Florata Red, 89,90. É o creme para o corpo, de 35 gramas. E o Florata Red, de 30 ml. É... O Kit Egeo Blue, 99,90. A Colônia, mas o desodorante. Aqui... Ai, gente. Já mostrou consertar aqui. Aqui, é um Kit Lembrancinhas, né? 89,90. E aqui, um Kit Spa Sabonete, 49,90. Kit Lembrancinhas, bem. Querem para as mãos. Ameixa, 3 unidades. Sabonete em barra, 3 unidades. E minhas saquinhas, 3 unidades. Mais caixa de presente. Aqui, lançamento. De uma paleta, né? Muito bonita. Melted Gold. Acho que é isso, viu, gente? Não... Não reparem minha pronúncia. Minha pronúncia. Eu tô aqui perdendo a concentração. Porque as meninas estão conversando na sala. Eu dei dois gritos. Já pausei aqui pra dar dois gritos pra elas pararem de falar alto. Mas ela não para. Aí eu fico... Eu perco a concentração. Make B Retinol. Ah, deixa eu falar um pouco aqui, né? Quantas... Deixa eu ver se tem aqui, ó. É... Paleta Multifuncional Melted Gold. Acho que é isso. Melted Gold. Acho que é isso, gente. 269,90, gente. Não pago numa paleta, não. Não vou mentir. Uso poucas sombras, assim. Tem várias, assim, pequenininhas que eu acho melhor, né? E tem cores aqui que a gente nem usa. Vem 80 cores de sombra. 6 contornos. 4 blush. 4 iluminadores. 3 pós matificantes. 2 bronzers. E um primer de olhos. Bonita, mas pra quem gosta, né? Pra quem usa. Aqui, batom líquido. Preenchimento Retinol 50,90. Balme líquido. Preenchedor Retinol 50,90. Aqui tem as cores, ó, gente. Aqui eu acho que não tem mais promoção, tá? Já passou kit, já passou tudo. Tem algumas promoções, assim, na linha Make B. Máscara para cílios à prova d'água. É... Unlimited. Ah, gente. Não vou pronunciar isso, não. Então, 67... Unlimited. Acho que é isso. 67,90. Gente, de inglês eu sou uma negação. Tô péssima mesmo, né? Vocês sabem. Batom líquido 41,90. Vários batons aqui na promoção. Olha, da linha Make B. Então, batom líquido tem tipo 41,90. O efeito Diamond 41,90. Eu gosto desse batom. Olha que cor linda, gente. Amei essa cor, gente. Olha que cor linda. Amei. Isso aqui eu vou marcar aqui que eu... Vou dar uma olhadinha nele direitinho com carinho. Então, gente. Alguns produtos, assim, da linha Make B. Até 20% de desconto, né? Em itens... Em itens sele... Gente, ela igual a gente tá travando. Itens selecionados da linha Make B estão em promoção. Acho que é o calor, gente. Tá um calor danado. Eu desliguei o ventilador pra não fazer barulho, né? Aí, tô aqui no quarto fechado. Sol batendo. Acho que é o sol, gente. É o calor. Aqui também alguns produtos em promoção. Ali, Intense. By Manu Gavaze. Vários itens aqui. Batomate, 19,90. Aqui também tem lápis batom, 17,90. Várias cores. Então, gente. Linha de maquiagem. Tem muito produtinho aqui em promoção, tá? Aqui ainda, olha. Máscaras. Várias máscaras em promoção. A máscara Bye Bye Panda, 39,90. A Power, 33,90. Too Long, 31,90. Então, tem vários produtos. E maquiagem tem muito produto em promoção da linha de maquiagem. Então, aqui a linha Match parece que não tem promoção, né, gente? Então, vamos adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Nunca dá, gente. Nunca fica curto esse vídeo. Sempre fica longo, né? Mas tudo bem. E faço isso para não chegar a mais de 20 minutos. Nativa Spa, promoção aqui, condicionador nutritivo orgânico, 42,90 e shampoo, 38,90. Cuide-se bem a todos os produtos em promoção de shampoo, tá vendo, gente? Mas em desconto progressivo. Comprando um item, 20,61, dois itens, 18,32, três ou mais itens, 16 e 3. Isso, acho que é para o shampoo. Para o condicionador, né? Já é outro valor. Podia ser tudo da mesma linha, né, gente? Um item podia ser condicionador ou shampoo, né? Mas cada um é um preço, então tem que levar dois do mesmo. A lançamento nativa Aquagel, revolucionária, forma ultra leve, com ácido hialurônico e aloe vera. É 42,90. Então, lançamento. Aquagel hidratante desodorante corporal. Então, aqui também na Nativa Spa não tem promoção, não, né? Tá bem de boas aqui. Até porque no ciclo passado estava em promoção e acabou de acabar. Então, não tem muito o que mostrar aqui, não. Não tem promoção. 50% de desconto em Nativa Spa orgânico. Só o orgânico que tá em promoção. O hidratante, por exemplo, tá 76,90. Então, aqui também a linha Cuide-se Bem, né? Como eu falei. É descontando. Comprando um ou mais itens, né? Então, só se comprar mais de um item, tá? Desconto na linha Cuide-se Bem. Então, toda a linha tá assim, né, gente? Beijinho. Acalma, morango e leite. Então, assim, se você gosta. Tá em promoção, no caso do desconto progressivo. Comprando mais de um item. E aqui é o lançamento, né? Edição limitada. Babalu. Também com desconto progressivo. Um item R$ 35,91. Dois itens R$ 31,92 cada, claro, né? Agora, gente, é... Pra minha surpresa, o Boro Splash dessa linha é 60ml, né? Boticário. Só espero que não me invente de começar a diminuir a volumetria dos Boro Splash, né, gente? Aí não dá. Tá bom, gente? Então, é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.